VPN gratuita presta? E eu vou te falar que depende. Se você acompanha o meu canal, você vai ver que todo ano eu noticio matérias explicando que uma VPN X ou Y acabou expondo seus usuários, ou era um grande esquema de espionagem, ou era trojanizado, porque parte do mundo busca VPN. Por que parte do mundo busca VPN? Por causa de censuras, por questão de segurança e tudo mais. Então o que é essa VPN? Essa VPN é um túnel criptografado entre o seu computador e um servidor remoto. Geralmente esse servidor remoto não está no mesmo país. E aí você foge das leis locais. Quer assistir o Rumble? Por exemplo, é o uso de VPN. E imagine que tudo que você vai fazer download vai passar pela VPN. Tudo que você vai fazer upload, seja um torrent, tua blockchain, tuas requisições de web, tudo. Se você olhar nesta máquina, você vai ver que eu tenho duas placas de rede aqui. A ENP0S3, que é a minha placa de rede. E a TUM0. Mas você não instalou essa placa. Essa placa, TUM0, é uma placa virtualizada por onde toda a minha comunicação vai passar. Então, tudo que eu fizer de requisição nessa máquina vai para TUM0. E da TUM0, ela é criptografada, trabalhada a mensagem, endereçada por protocolos criptográficos e de rede, endereçados ao servidor de saída, que vai estar em outro país. Então, é enviada para a placa de rede real. A TUM0, se você olhar o gráfico, a TUM0 se aproxima muito da ENP0S3. Se você digitar o comando IPROLT... Opa! Olha só. Espera aí. É a tosse, galera. Eu corto aqui no áudio. Olha só. Se você olhar na TUM0, tudo o que bater com a primeira regra vai ser enviado para a TUM0. E depois, tudo o que sair da TUM0 vai ser enviado para a default. Então, essas regras garantem que esse tráfego seja todo passado pela TUM0. No meu livro de Linux, que está aí na descrição desse vídeo, eu ensino você a criar um VPN cliente e server. Então, a VPN cliente e server está no meu livro de Linux, que está aí na descrição. E é de graça. É tudo de graça, essa porra. Vai lá, pega. Aprende a montar um servidor VPN, caso você queira um servidor VPN seu. Mas, eu não quero montar um servidor VPN. Eu quero um que já exista. E eu quero um de graça. Porque eu estou sem grana para bancar isso aí. Eu já venho, há dois dias, usando uma VPN gratuita. E aí, por isso que eu falei que VPN gratuita, a segurança, depende. Depende do quê? Depende de quem está lhe provendo. Porque, pensa, todo o seu tráfego de rede vai ser mandado para lá. Então, há um custo muito alto para essas empresas. E aí, eu, naturalmente, me cadastrei ontem na ProtonMail e comecei a usar mesmo. Não é testar, não. Fui lá no meu computador, no meu notebook, coloquei um ProtonMail. Estou usando lá no notebook. Então, lá eu uso o ProtonMail gratuito. E aqui no meu computador, eu uso uma VPN paga. Tá? E por incrível que pareça, essa máquina virtual está usando uma VPN gratuita, Proton. E no meu computadorzão aqui, está usando uma VPN paga. está passando uma VPN dentro da outra. Essas coisas são possíveis, tá? Essas coisas são possíveis. É simples. Você vai na Proton e se cadastra. Não precisa de KY no seu C, se é que você entendeu, tá? Não precisa de nenhum KY no seu C. Não precisei de mandar documento, não precisei de nada. E usei um próprio e-mail Gmail, tá? Em Gmail, você pode ter um monte. Vai lá e cria, vai criando, vai criando. Só que você só pode ter uma VPN, tá? Por conta. E uma VPN por IP de saída. Caso que o IP da minha da minha casa, onde eu estou agora. Então, tem umas limitações, tá? Então, vamos lá. ProtonVPN. Depois que você loga, né? Estou logado. Devidamente logado. E aí, ele vai me levar para esse painel. Ele tem uma conexão, tá? Cara, até um ano atrás, ele só tinha 25 servidores em três países, tá? Agora, ele tem mais servidores. A galera está usando bastante, né? O que a ProtonMail ganha? Ela vai lhe dar uma VPN de velocidade média. Você vai conseguir o quê? Acessar um site web. Ah, eu vou conseguir assistir um filme em alta resolução? Não. Ah, aquele torrentzão grandão. Cara, muito complicado. Ele vai abaixando sua velocidade. Então, um site, para uma navegação serve. Muito bem, tá? Bom, na VPN paga, eu assisto filme. Na VPN paga, tem um tal de torrent, tá? Aham. Quem for que falou alguma coisa? Na VPN paga, eu passo, por exemplo, puxei toda a blockchain do Monero esses dias. São 170 gigas. Tá? Estou fazendo propaganda, não. E nem eu uso a Proton paga, tá? Tem outras boas e baratas também, tá? Vamos lá. Bom, eles têm uns programas, cara. Eles têm um programa que ele indica. Ah, cara, foge dessas merdas de programa, cara. Foge dessas merdas de programa, cara. Instala mais programa na sua máquina, não. Aí, olha só. Você vai vir aqui, ó. Open VPN. Tá? Tá vendo que aqui ele tem um username e um password. Eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar porque eu vou reestabelecer as credenciais, tá? Basicamente, você vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês. Você copia isso aqui. Depois eu vou recriar minhas credenciais. Você copia isso aqui. Vamos criar um diretóriozinho, né? Vamos vir aqui no desktop. Vou criar aqui um diretório que eu vou chamar de VPN. Tá? Vamos vir aqui. Vamos aqui criar um arquivo texto, né? Ah, eu não resisto. Não, cara. Não, eu não resisto a terminal. Puta que pariu. Não resisto a terminal. Nano. Ai, gostoso. Foi mal, galera. E cola seu username. Eu não resisti. Poderia ter aberto uma ferramenta de de texto, tá? O mousepad, tá? Mas eu não eu não resisti, galera. Copia o password. Copia o password. Tá? Ctrl X, Y, OK. Lembrando que eu tenho um curso de Linux. Que é de graça. Tem um livro de Linux que é de graça. Porra, então o que esse cara ganha? Vou falar pra vocês o que eu ganho, tá? Peraí. Ah! Ah! O projeto MKUltra, meu garoto. Eu vou dar um comando pra você. E você vai obedecer o meu comando. e eu sou um cuzão arregão. Porque até outro dia eu só era o Moneirão. Só que a galera tem meio que dificuldade em adquirir o Moneiro. Tem uma receta resistência. E eu comprei um teclado muito maneiro. que não dá pra pagar em Moneiro. isso que eu tô tomando aqui é muito criativo, essa porra. O teclado não é muito Moneiro. Então, maneiro, então eu não tô conseguindo pagar ele com Moneiro. Por isso que tem o segundo QR Code. Um é o QR Code do Moneiro, que tá com o símbolo do Moneirujo. e o outro é o Pix. Eu vou dar um comando. Você vai pegar cinco reais fiduciário pra me ajudar a pagar aquele malvado vendedor fiduciário que me vendeu um teclado fiduciário. você pode naturalmente transformar esse cinco reais fiduciário e aprender a manipular Moneiro que é maneiro e me mandar para essa chave pública em Moneiro do lado de cá. É que é invertida a minha câmera. Ou caso você não queira ter esse trabalho pode me mandar o seu fiduciário que eu vou converter em maneiro algo muito maneiro. E eu vou gravar. Vou juntar um troquinho e vou gravar comprando o P2P pra vocês. Já tem cento e quatorze reais adquiridos com moedinha fiduciária. Como assim? Eu fui numa fintech peguei uma essas contas fintech e deixei só pra isso só pro Pix do canal. tá? Então tá lá aguardando a caso aguardando o dia que eu vou comprar Moneiro ao vivo com vocês. Tá? Eu tenho cento e quatorze conto lá. Você vai me mandar tá? Nesse vídeo desculpe no segundo vídeo da playlist de hack você vai aprender a me mandar um código por esse código eu vou localizar você e te dar um help também. Então vamos lá. Qual é o comando MKUltra? Se cal, se cal, se cal Você vai pegar Seu cinco reais Do ciário E vai me mandar Bom, pelo menos eu não fico Fazendo o que Rifinha Para esse pincel De limpar Pinto Nem Cadê a minha caneta estragada Que eu já joguei fora Eu não fico rifando coisa velha Eu já lhe peço que é para ajudar A construir o livro Que está na descrição de hacker O livro de Linux Bem como todo esse conhecimento Que eu lhes trago E já vou lhes pedir Muito obrigado Legal Um momento em me caoutra Então o que eu fiz Criei um diretório E criei um arquivo Chamado Paz.txt Tá E qual diretório? Pwd Nesse diretório Legal Falta criar agora Um arquivo chamado É um arquivo especial Chamado OpenVPN.ovh Tá Então vamos lá Como que eu adquiro esse cara? Primeira coisa É para um Linux Segunda coisa Aí vem o problema Tá A versão paga Só me coloca Em países Aonde Eu tenho uma forte pressão De regulação Tá Dos olhos Mas vamos lá Alguém Pô Vai ser Vai ser foda Eu perguntar isso aqui Quem de vocês aí faz uma coisa Fudida contra os americanos Contra empresas americanas Contra bancos americanos Tem aí? Ah não Só quer fugir do xandão Nosso ditador Tá Se você quer só fugir do nosso ditador Vai para países barcos Ok Então aqui galera Você consegue obter Um certificado Para cada um Desses países Tá Vou pegar aqui Um país aqui Bem ruim Ó Países baixos Ah não Japão Países baixos Tá aqui Vamos lá para baixo Já que é países baixos Vamos pegar o lá de baixo Ah Foi mal Eu não aguentei a piada Ó Baixei Clica aqui em descarrega Tá Esse arquivo Que arquivo é esse cara? Tá lá em download Tá lá em download Usuário Downloads Ó Tá aqui ó Vamos puxar o downloads para cá Essa máquina aqui é nova Tá aqui Esse arquivo aqui Cara Só que esse nome é muito grande Então vamos mudar esse nome Eu vou chamar ele de Rename OpenVPN Chamei ele então de OpenVPN.ovpn Don't cut E vou lá Repara que eu tenho dificuldade Até para me movimentar No Sistema gráfico Eu tenho dificuldade Até para me movimentar No sistema gráfico Tá aqui os dois arquivos Que eu preciso Um arquivo de senha E o arquivo De ovpn Eu vou abrir esse arquivo Ovpn Com um programa chamado Mosepad Para vocês enxergarem Tá Lembrando que eu explico A estrutura desse arquivo No meu livro De linux Que está aí na descrição Tá Basicamente É um client Ele vai criar Um Zero Tum Um Tum Dois Tum Três E aí lá vai Sempre o DP Ah mas TCP não é melhor Porra Pera aí Se não assiste as minhas aulas De linux teórico Eu tenho um outro canal Com aulas teóricas De linux Que também é de graça Eu só lhe peço SICAL SICAL Não é isso? Aqui os IPs Dos servidores E portas Aqui no caso Somente um servidor Mas Múltiplas portas Aqui Ele está dizendo Que é randômico As portas Tá Tem uma Tem um Um atributo Deixa eu ver Se ele colocou Aqui Persistente Tum Persistente Tá A chave Persistente É Tá Não Legal Legal Vai ser Por usuário E password Tá Autenticação É por usuário E password Eu estou procurando Se ele colocou Uma tag Que não tem No Nosso amigo Debian Tá Tá tudo certinho Aqui Aí ele me coloca O CA O certificado Embutido Aqui Tá É o CA E aquele Embaixo Que eu não vou mostrar Mas é um Campão Daquele lá Legal Então ele me põe Ele me põe Esses arquivos Tá Porra Mas como que eu inicio Uma VPN Com esses dois Arquivos Primeira coisa Então vamos lá Pegue bem Esse caminho Meu garoto Pegue bem Esse caminho É simples Então vamos lá Já está rodando A VPN aqui Então vamos pegar Aqui Como que eu fiz Lembrando que Se você usa Esse meu programa Domingo Deixa eu ver Que dia vai ser domingo Melhor para mim domingo Não é melhor Dia 22 Sábado 22 de junho Eu vou mostrar Como usa Esse programa Como configura Esse programa Que você está vendo Aqui na tela Tá Que aí você consegue Acompanhar Seu tunelamento Tá Dia 22 Vai ser uma live Inclusive vai ser em live Tá E se tiver que dar pau Dá pau em live Olha o X Teclado novo Galera Rep Open VPN Então vamos lá Olha aqui o comando Ó Então vamos lá Eu vou abrir Um bloco de notas Bem clarão Lá Ô porra Cara Tem alguém Que está passando Toda hora Gritando aqui Cachorro Já está ficando louco Viu Eu vou dar Uma quebra de linha Né Alto e dente Porra Cara Eu não sei quebrar Então vamos lá Basicamente assim O SRSBin Open VPN Esse aqui é o comando Então para você ter O Open VPN Você vai ter que Executar Sudo APT APT Instal Open VPN Tá Lógico Vai ter que dar um Sudo APT Update Traço Y Depois o Open VPN Tá Você vai instalar O Nosso amigo Open VPN Depois você vai Colocar Config E qual era o caminho Mesmo Copia o caminho Aqui com o PWD Você copiou o caminho Né Copy Aqui ó Aí você vai Vim aqui E vai Ó Aí você vai Colocar Home Usuário Desktop Open VPN .avpn Legal Lembra que eu falei Quando eu mostrei Aquele de arquivo .avpn Que ele tinha Um ALF User Pass Então você passa Esse parâmetro Aqui Cola de novo Aquele caminho Fixo Lógico Que você vai Colocar Num caminho Mais agradável Que esse Né Esse caminho Não tá agradável Cara Vou voltar De novo Aqui Aí ó Pass PWD Esse pass PWD É aquele arquivo Que tem Na primeira Linha o usuário E na segunda Linha a senha Tá Lembrando que eu tô Mostrando isso Porque lógico Que eu vou Renovar Esse meu usuário E senha Lá no No painel Deles Lógico Vai cair Lá no meu notebook Puta que pariu Mas beleza É isso aí Vamos lá Então ao executar Este comando Ele vai inicializar O tunelamento Tá Eu não vou mostrar O tunelamento Aqui agora Porque eu já tô usando O tunelamento Mas pode confiar Roda esse comando Que vai dar certo Se tem dúvida Dá uma olhada No meu livro De Linux Que tá na descrição O cara É um dos últimos capítulos Chamado OpenVPN Tá Lá eu ensino a fazer Não só o servidor Mas o Clyde também Se você quer Fazer o servidor Você pode fazer também Como assim? Aqui eu tô usando Um servidor Desses de mercado Né Mas você pode Alugar Um computador remoto Tá E montar Seu próprio serviço De VPN E aí você controla Sua máquina Por que isso? Por que muitos hackers Preferem assim? Por que muitos hackers? Porque Olha só O que os hackers fazem Eles alugam Um servidor Na nuvem E eles monitoram O servidor E aí eles Instalam a VPN Lá dentro Porque Pode ser Que a empresa ProtonVPN Receba uma ação Do FBI E receba Gente do FBI Da Europol E queira Controlar o servidor Que você tá usando Por isso Você troca Com frequência Tá? Você troca Com frequência Esses servidores Aqui Você pode até fazer Um O que você pode fazer? Usual de senha Não muda Você pode fazer o que? Fazer um Python Que ele sempre vem Pega um Descarrega um arquivo Desse E depois Ele troca Mas se você Descarregar todos Você deixa Na sua máquina Você pode ir trocando Sem ter que ficar Fazendo esse É que talvez Seria até melhor Né cara? Mas Foda que você Baixar todos Isso aqui é volátil Tá? Então você pode Cair num servidor Muito ruim Ah mas foda-se O que importa É a segurança Você sabe né? Você paga Pela sua segurança Com o que? Você paga Sua segurança Perdendo Seu tempo Tá? Porque fica Lento Difícil Tá? Tô picado Ai caramba O número maior É O uso Cara Agora que eu tô vendo É o estado De uso Não é o estado De tabu ruim Então quanto menor Melhor Caramba Agora que eu tô vendo Pô Ha 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 Cabaço da porra Ha 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 Então é isso aí galera A ProtonVPN Ela ganha O que que ela ganha? Ela ganha É Porque ela vai te fidelizar Tá? E ela fideliza Pessoas assim Eu mesmo Sério Eu usei ontem E eu pensei Porra Se a ProtonVPN Tem essa velocidade Média E a paga É uma velocidade alta Cara Eu Eu balancei Tá? A mudança De serviço Eu quero ver o preço Se o preço for muito próximo Mesmo a VPN Desculpa Mesmo a ProtonMail Ser do mais caro Do que onde eu tô usando A chance De eu mudar A chance de eu mudar Eu gostei da velocidade Beleza? Ah Não se esqueça Da sua moedinha fiduciária Na minha conta bancária Ha 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 Cara Hoje eu tô rimando cara Até mais Tchau